Com certeza você já deve ter ouvido falar alguma vez sobre animais que são dispersores de sementes. Estou certo? Não estou a lembrar não. Se você não ouviu, estes animais, eles simplesmente traduzindo, eles comem uma fruta e a semente, eles dispersam ela por aí para um dia se tomar uma nova árvore. É mesmo, é? Mas, como esse processo ocorre e quais são os tipos de dispersores de sementes que existem? Não sei. Você ficou curioso, não é mesmo? Então, meu amigo e minha amiga, vem comigo e vamos descobrir. E antes de começar o vídeo, já sabe, capricha nesse like. Desce o dedo no like para a gente subir o canal cada vez mais aqui. E se você é novo, inscreva-se no canal e de combo sininho para receber os próximos vídeos. Estou vendo que tem muita gente aí que não está se inscrevendo no canal, tá? Só para deixar a informação, inscreva-se no canal agora. Então, vamos lá. O que é a dispersão de sementes? A polpa de frutos e frutas é uma das fontes primárias de energia para muitas espécies de aves, mamíferos, lagartos e até mesmo peixes. Esses animais podem defecar, cuspir, regurgitar ou simplesmente derrubar frutos longe da planta mãe, aumentando assim as chances de sobrevivência daquela planta. Sendo assim, a frugivoria, ou seja, animais que comem frutas e frutos e a dispersão de sementes são processos essenciais para as plantas e também para os animais. Vejamos do ponto de vista dos animais. Para eles, os frutos representam uma importante fonte energética por serem facilmente encontrados, capturados e processados. Consequentemente, um grande número de vertebrados depende de frutos para suas necessidades do dia a dia. Estimativas sobre a biomassa de vertebrados frugívoros podem alcançar até 80% da comunidade em florestas tropicais. Além disso, a abundância dos frutos também pode influenciar o seu sucesso na reprodução de alguns animais frugívoros. A carência de frutos de alguns grupos desses animais é tão grande que alguns estudos já documentaram o efeito da baixa oferta de frutos devido a fatores estocásticos, ou seja, o elninho, por exemplo, na mortalidade dos animais. É um fato que animais que comem frutos saem por aí no ambiente, abre aspas, seguindo uma determinada distribuição espacial e temporal de frutos. É também reconhecido que há variação temporal na oferta de frutos em florestas tropicais, mesmo sob climas pouco sazonais, representando variações na oferta de recursos para animais frugívoros ao longo do tempo. Esses animais são geralmente mais abundantes em habitats e micro-habitats com alta produtividade de frutos. Agora, vejamos do ponto de vista das plantas. Esse processo de dispersão representa a ligação entre a última fase reprodutiva da planta com a primeira fase de recrutamento da população. Sem a dispersão de sementes, seus descendentes estão geralmente fadados à extinção e à regeneração em novos locais torna-se praticamente impossível. Em alguns poucos casos, espécies de plantas que perderam seus dispersores, como cutias, que estou mostrando aí no vídeo do que você está passando, e também macacos e elefantes, estão ameaçados de extinção no local. Tipos de dispersão de sementes De acordo com um animal que realiza o transporte do fruto ou semente, podemos classificar o modo de dispersão das sementes nos seguintes casos. Miramecocoria é o nome dado à dispersão feita por formigas. Ictiocoria é a dispersão realizada por peixes. Saurocoria é aquela realizada pelos répteis. Ornitocoria é dado o nome à dispersão efetuada pelos pássaros. Mamalicoria é a dispersão feita por mamíferos. Quirópterocoria é a dispersão feita por morcegos. Não é somente por servirem de alimento que os frutos são dispersos por espécies de animais. Algumas plantas apresentam frutos e sementes com adaptações que permitem que eles prendam-se ao pelo de alguns mamíferos, conhecido como epizocoria. Entre as estruturas encontradas, destacar os ganchos, farpas, espinhos e cascas adesivas. Quem nunca ficou com um pequeno carrapicho preso em sua calça ou na roupa em uma caminhada por trilhas da natureza? Isso aí eu já estou até acostumado, tanto que eu já fiquei com esses carrapichos na calça. Outra forma de dispersão é através do vento, chamada de anemocoria. Muitos frutos e sementes são tão leves que conseguem ser levados suavemente pelo ar. Alguns não são tão leves, mas possuem estruturas como alas que permitem que eles sejam soprados de um local para o outro. Como exemplo, a planta dente de leão. Quem nunca soprou uma planta dessa, uma que ficou vendo ela voar pelo vento, até onde aquelas pequenas sementinhas iam? Deixa nos comentários aí para mim se você já fez isso. Com certeza já fez isso na infância. A água também é considerada um grande dispersor, chamada de hidroquoria. Olha para você ver que incrível. Uns frutos e sementes são capazes de flutuar, permitindo assim que sejam levados a longas distâncias. O principal exemplo da planta que tem seu fruto levado pela água é o coqueiro. Você sabia dessa? Sendo que muitas ilhas recém formadas recebem o coco através das correntes marítimas. Existem ainda aqueles frutos que liberam suas sementes de forma explosiva. Mas como assim? Que é chamado de autocoria. Como exemplo desse tipo de dispersão, podemos citar quem? O fruto da mamunda. Isso mesmo, que libera suas sementes a longas distâncias após a abertura do seu fruto. Tipo explodindo e fugando longe, igual um canhãozinho, um mini canhão. Olha para você ver que interessante. É meus amigos e amigas, como vocês viram, neste vídeo que você assistiu até aqui com certeza. Vocês descobriram o que é a dispersão de sementes, a sua função, a sua importância e mais os tipos, os vários tipos que existem. Só por isso, você até tem que deixar pelo menos um like neste vídeo. Não é possível. Deixa pelo menos um like. E claro, aposto que você não se inscreveu no canal até agora. Eu estou vendo que tem gente se inscrevendo no canal e não está ativando-se em mim. Por que vocês não estão fazendo isso? As sementes não vão ser dispersas aí. Aí a natureza vai entrar em colapso se você não fizer se inscrever nesse canal. Beleza? Então, meus amigos e amigas, eu vou ficando por aqui, vendo as dispersões das sementes. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.